7h26, moradores do bairro Jardim das Violetas reclamam do descaso ali na região, que segundo eles, essa região está esquecida, sem asfalto e o principal problema tem sido a poeira. A reportagem é do Israel Espídola. O tempo seco e a baixa umidade relativa do ar castiga a saúde da população e a situação fica mais agravante para as pessoas que residem em vias públicas não pavimentadas. No bairro Jardim das Violetas, a situação é essa. Em dias de chuva, é barro. No período de seca, é a poeira. Como explica a aposentada Cleide Vieira, que mora na região há mais de 12 anos. Quando está chuvoso, ninguém sai aqui na rua, porque parece uma lagoa. Muito barro, muita lama. Aí quando não chove, é a poeira e a areia. Muito, muito. Pode olhar que ali na frente, perto do asfalto ali, é onde imposta mais o areão e é ruim até para a gente andar de bicicleta. Para aposentado, o bairro só é lembrado de 4 em 4 anos. Aqui na minha casa, nenhum. Bateram aqui, mas eu só falei que eu não estou com ninguém, não quero ninguém e pronto, acabou. Ah, porque a gente enjoa, né? A gente enjoa de ficar pedindo, de esperar, esperar, esperar. É igual aí, eles estão mexendo aí na rua. Mas aqui para nós, eu não sei se vai chegar nada. Não tenho certeza. Uns vêm e falam que sim, outros vêm e falam que não. Que vai asfaltar, a gente não tem rede de esgoto. Abriam ali a galeria ali, para nós tem que ter rede de esgoto, porque vai continuar do mesmo jeito. Até para a nossa equipe de reportagem, foi complicado transitar pelas ruas. É muito buraco. Agora, imaginem dias de chuva. Neste outro ponto do bairro, o lixo toma conta, tudo sendo descartado de forma irregular. A única rua asfaltada do bairro é essa aqui, o Manuel de Faria Duque. O restante é tudo rua de terra. Como se já não bastasse os problemas em dias de chuva e dias secos, como esse que nós estamos vivendo, a população reclama da falta de iluminação pública. Durante a noite, é um breu só. Mas a vilã do momento é a poeira. Não tem como reclamar. A casa não para limpa. Todos os dias é terra que invade dentro das residências. Essa moradora diz que a sensação é de abandono. Sempre. A gente aqui está meio que jogado. Essa é a palavra certa, né? Em poeira, quando não é poeira, é chuva, em excesso é barro, né? Um lixo terrível aqui em volta da Cicloaba, é só lixo. Animais abandonados. E essa situação aqui. E eu acredito eu que era para ter entregue isso aqui quando a gente participava das reuniões. Asfaltado, com asfalto, com tudo. E no fim a gente não tem, né? Olha, a rede de esgoto passou ali, né? A tubulação ali que tinha que fazer. Olha aí a situação. A gente não tem nada. O bairro Jardim das Violetas está dentro do cronograma da prefeitura para a execução da macrodrenagem no município. Várias obras de asfalto e drenagem serão executadas no pacote com o valor de 22 milhões de reais, sendo recursos do governo do estado em parceria com o município.